Boa tarde, meninas. Me deu um trabalhinho, mas eu consegui tirar essa orquídea de dentro desse vaso. Olha só. Nossa, amor. Aqui. Eu tirei. Olha quantas raízes. Muitas raízes. Olha. Olha quanta pesada que só. Depois coloquei nesse balde com a água de chuva, com a qual lavei. Comecei a lavar. Agora, eu vou colocar uma bacia. Tirar o balde. Ficar na bacia. O qual eu vou limpá-la. Tem que limpá-la todinha. Ai, cansa. Porque... Ela tá pesada. É muito pesada. Agora, eu vou lavar. Eu vou limpá-la. Né? Todinha. Aqui, ó. Nossa, aqui tá de longe. Chega pra cá. Canseira, hein? Uma canseira. Ó. Aqui, eu vou começar a limpar ela. Essa orquídea, ela deve ter mais ou menos uns 20 anos. Uns 20, 20 e pouco. Eu plantei aqui. E olha só como ela ficou. Agora, eu vou limpá-la todinha. Inclusive, eu plantava com terra. Ó. E não se usa terra. Mas, mesmo com a terra, olha quanto ela enraizou. Nossa, mãe. Nossa. Eu vou limpá-la todinha, tá? Com agulha de enxofre. Primeiro, eu vou lavar. Depois, passar água de enxofre. E vou colocar no cachepô que eu fiz. Tá? Aí, depois eu posto pra vocês como ela ficou. Tá bom?